Há mais de 40 anos, uma misteriosa estação de rádio opera na Rússia. Seu nome é UVB-76. Dentre suas transmissões estão ruídos, mensagens cifradas e sinais incompreensíveis. Seja o que ela for ou para o que ela serve, suas transmissões sobreviver à queda da União Soviética e permanecem até hoje. A UVB-76 é uma estação de rádio de ondas curtas que transmite na frequência de 4.625 kHz. Esta seria uma estação de aviso que faria parte do Sistema de Defesa Civil da Federação Russa. Entre os ouvintes da Rádio Ocidentais, ela é conhecida como The Buzzer. Seu nome original está relacionado ao prefixo das mensagens transmitidas. Elas começavam sempre com UVB-76, permanecendo assim até 2010, quando seu código mudou para MDZ-HB. O início das suas transmissões teria sido em meados dos anos 70, quando ela transmitia uma espécie de beep repetitivo de 2 em 2 segundos. Já na década de 80, esse beep sofreu sua primeira mudança, ficando com um tom mais agudo e com intervalos um pouco menores. A partir de 1990, o beep foi substituído por uma espécie de campainha. Permanecendo assim até o ano de 2003, quando houve mais uma alteração, o tom da campainha ficou também mais agudo e com intervalos menores. O sinal transmitido se repete a uma taxa aproximada de 25 tons por minuto, durante 24 horas por dia. Mas ocasionalmente, este sinal é interrompido por transmissões de voz em russo. Apenas 3 mensagens de voz foram comprovadamente transmitidas pela UVB-76 antes de 2010. São elas. Apenas 3 drugas para o dia. Apenas 3 mensagens de voz. Apenas 4 mensagens de voz. A CIDADE NO BRASIL 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 No dia 5, às 3 e meia da tarde no horário de Moscou, uma voz masculina iniciou uma contagem de 1 a 10 em russo. A CIDADE NO BRASIL 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 A primeira, segundo o ex-ministro das Comunicações e Informática da Lituânia, diz que o propósito das mensagens de voz é confirmar que os operadores de outras estações de recepção estão alertas. Neste caso, a UBV-76 faria parte de um complexo sistema de comunicação ligado às forças estratégicas de mísseis da Rússia. A segunda teoria seria sobre o estudo da ionosfera, baseada num artigo publicado no Jornal Russo de Ciências da Terra, na seção sobre observações geofísicas. Segundo o texto, o Observatório Geofísico de Boroc realiza estudos e medições da ionosfera utilizando o efeito Doppler, através da emissão de ondas de frequência de 4625 MHz. No entanto, essa teoria não explicaria as mensagens de voz em código. Existem mais três rádios semelhantes. A primeira é conhecida como D-Pip S30, operando na frequência de 5.448 kHz durante o dia, e 3.756 kHz durante a noite. A segunda é a de Squeaky Wheel, ou S32, operando na frequência de 5.473 kHz durante o dia, e 3.828 kHz durante a noite. E a terceira é a Provits 41, operando na frequência de 4.325 kHz para a transmissão de mensagem de voz, e 4.325.9 kHz para a transmissão de código Morse. Que assim como a UBV-76, transmitem um som repetitivo, que é ocasionalmente interrompido, para a transmissão de mensagens de voz. Até agosto de 2010, as transmissões da UBV-76 eram realizadas em um local próximo a Porvarovo, uma pequena cidade militar a menos de 40 km de Moscou. Essa alteração na localização do transmissor pode ter sido realizada devido à reorganização das Forças Armadas Russas. No final de setembro de 2011, dois jovens russos resolveram explorar em Porvarovo o prédio onde ficava a UBV-76 até o ano anterior. Eles tiraram várias fotos e fizeram alguns vídeos. Aquele que filmava, ele usava o pseudônimo Bindunay, quase nunca o fazia sem tremer o celular que usava para filmar. E também achei estranho que ele e seu amigo, de pseudônimo Puma, sussurravam a andar por dentro do prédio, apesar do barulho que faziam com seus pés. Bindunay, num extenso post, eu deixarei seu link na descrição, que explica que aquela foi a primeira vez que os dois haviam feito algo assim, meio que se desculpando pelo desprepar ao visitar o local e pelo resultado dos vídeos e fotos, apesar que mesmo com todos os problemas, a exploração deles para mim foi de grande importância. Neste post, além dos vídeos e fotos, há um link que mostra fotos das páginas de um caderno de anotações que Bindunay encontrou no lugar e trouxe consigo. Eu descobri uma informação que dizia que os dois exploradores teriam ouvido de um morador da região, que Pouvarovo havia passado por uma grande tempestade e que sem explicações, o posto militar onde a rádio funcionava havia sido evacuado em 90 minutos, depois que uma densa neblina tomou o lugar. Em momento algum no seu post, menciona esse encontro com o morador, e muito menos a história da evacuação. A antiga localização da UVB-76 é a única informação concreta que se tem a respeito dessa rádio. Ninguém descobriu até hoje quais seriam seus objetivos ou as reais intenções ou significados das transmissões, e por que essa rádio de ondas curtas, que exige muita energia e dinheiro para ficar no ar, continua ativa até hoje. Sua nova localização também é um enigma, já que o sinal da rádio passou a ser enviado por meio de diversos transmissores. Muita gente tentou com base nessas transmissões triangular sua localização exata, e ao que parece, ela se encontra em algum lugar perto da cidade de Pskov, a leste da fronteira com a Estônia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL